Fala galera, beleza? E a gente está mais um vídeo, o vídeo estamos jogando aqui o jogo de enfrentar os zumbis no Minecraft E já se inscreve no meu canal e deixa o seu like E esse jogo não precisa baixar nada, é só você entrar aqui no navegador, pesquisar aqui ó Iandex, Iandex Clica no primeiro, olha, aí vai carregar, aí vai aparecer aqui, vai Tem vários jogos que você pode jogar sem baixar nada, tem até Bald Space Aqui está o jogo que a gente quer, ó, aqui você vai apertar em jogar, ó, tem as armas, tem tudo, mas o resto, ó, então clica em play E já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora lá Então ó, tem uns controles aqui ó, ó, olha aqui o zumbi, eita tem um Enderman, toma Ah, ele joga esses poderizinhos aí Um Erongole, eita, eita, um Erongole Meu Deus, que isso? Tudo isso? Oxi, mas... Os bichos querem me pegar, mas o Enderman devia estar teletransportando Pra não pegar Ó, galera, nem dá pra acreditar nisso Que é uma plataforma que você não precisa baixar nada É só... Ó, olha esse jogo aqui, bem legal Eu não precisei baixar nada Só entrei no navegador, pesquisei Iandex Foi, e papum, acabou E tem muito mais jogos Então ó, vamos acabar logo com eles Aê, corre, corre, corre Então, agora vamos dar um super pulo aqui Ó, um Enderman Ó, ah Eles ficam atirando E tem esses esqueletos aqui com o machado Que é novinho E ó, então vamos mudar de arma Um, três Toma, pistolinha Não, é muito ruim Toma Agora vai ter que ser daqui mesmo Toma Ó, aqui já tem um Erongole Ó, e os links Se você quiser jogar Fazer esse processinho todo É só você clicar aqui no link Na descrição que você já vai Você já vai direto pro site Desculpa, me confundi Vamos lá Opa Os Enderman, joga esses Coisa aí Ó, o esqueleto com o machado Ó Ó, ele A gente tem um super pulo Os bichos esqueletos da super pulo Ó Ó Toma Ó, vamos lá, vamos lá Eita Eita Ah, os Enderman a gente tem que eliminar primeiro Porque Eles vão ficar soltando esse as coisas em nós Então temos que eliminar primeiro eles Ai Toma Aê Finalmente conseguimos eliminar mais um Então, zero Erongoles Ó É difícil galera E divertido Eu Muito Legal Esse jogo Muito legal Eu acho que eu nunca mais vou baixar Então vou Vai ser assim Vai, vai Nossa Essa aqui é boa Ganhamos uma pistola aqui Ó E essa aqui era boa Hein Nossa Olha Ó Só tem Ó Tem uma granada Vai, vai, vai Aê Eita É boa Eita Toma, toma, toma Aê O Erongole já era Agora o zumbi quadrado Aqueles ali são os mais chatos Ah Com essa arminha a gente consegue eliminar mais fácil Aê Nossa Não, não, não Duvido Eu duvido eu conseguir Eliminar Elimine Duvido eu conseguir Ó Só falta dois Vamos lá Vamos lá Pera aí Deixa eu ver Cadê Ah Passou um negócio aqui Ah Tava escondidinho Duvido eu acertar ele Facinho Toma Duvido eu acertar ele no ar Vamos lá Ó Olha o bicho como que é É o Enderman Nossa Vamos lá Pera aí Que Duvido eu acertar O Enderman Pulando Vamos fazer esse desafio Cadê Falta um Galera Pera aí Hum Vamos procurar Ah O esqueleto Duvido eu acertar no ar Então vamos lá Vamos tentar Ah Acertei O bicho só ficou aí no chão E ganhamos Vamos ao ar Vamos lá Vamos lá Oh